Por favor, são seis horas, dezoito horas. Neste momento uma vibração especial se forma em todo o planeta, independente de fuso horário e de regiões. É hora do Ângelus. E particularmente aqui na mini cidade do amor, a nossa boiuna querida, sempre pedimos que neste momento, todos que aqui comparecem, nas alamedas, nos bosques, na livraria, nas cantinas, nas praças, acalmem seus pensamentos e mentalizem, mentalizem calmamente a paz no Brasil, a paz em todo o planeta. Mentalizem a saúde, não só daqueles que nos ouvem, mas para todos que aqui se encontram, e que se encontram também nos lares, nos hospitais, nas penitenciárias, nos hospícios, para aqueles que não têm onde morar, para aqueles que sofrem com desemprego, para os nossos irmãos de caminhada, nessa jornada terrena. Mentalizem calmamente e amorosamente, a imagem da Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa intercessora, para que ela possa abençoar esta casa, e todas as casas, em todas as partes do planeta, onde se pratica a indulgência, o amor, a tolerância, a fraternidade, e a caridade. Que assim seja. Mãe de Jesus, Ainda, Legenda Adriana Zanotto